Oh, she can't do that, Chemi, it's against the rules. What? There's rules? What do you mean there's rules? Ai, que bonitão. Ei, viu, tá correndo muito, filha? Tá correndo muito, filha? Filha, tá correndo muito. Não, não, não. Daqui a pouco tu vai querer ver a namorada e tal, hein? Né? Olha, 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 olha como é que tá correndo, tchau, tchau. I'm happy and I don't need my God.